Música Senhor, é o Senhor que nos direciona, Senhor, nesse altar É o Senhor que nos fala, Senhor, e é o Senhor que nos faz andar, Senhor amado Conforme aquilo que o Senhor tem preparado Jesus, eu como serva tua, Senhor, como instrumento teu, tudo que foi falado neste dia de hoje, Senhor, eu pego pra mim também Eu pego pra mim, pra mudança, Senhor amado, de caráter, Senhor Pra mudança, Senhor amado, de que eu quero algo melhor pra mim nesse ano de 2024 Jesus, eu como, Senhor amado sacerdote, Senhor amado tua Senhor, eu coloco nas tuas mãos a tua igreja Senhor, algo aqui, essa igreja está colocando no teu altar, Senhor amado A mudança que eles necessitam antes de tomar essa ceia Senhor, visita a vida de cada um, Senhor amado Sozinho nós não conseguimos mudar nada Sozinho nós não conseguimos avançar, Senhor Nós podemos ouvir várias palavras Nós podemos, Senhor amado, ouvir várias pessoas que trazem palavras extraordinárias Só com o Senhor, aquele que pode mudar Senhor, nos ensina, Pai, nesse ano de 2024 a ser mais maleáveis Senhor, buscar na tua palavra como nós conseguimos, Senhor amado, caminhar Senhor, eu coloco nas tuas mãos a tua igreja A cada pedido que cada música está colocando, Senhor amado, e confessando Senhor, no teu altar Jesus, ajuda a tua igreja, meu Pai Senhor, ajuda, meu Pai Senhor amado, eu coloco nas tuas mãos Eu creio, Senhor, que elas vão sair daqui fortalecido pelo teu Espírito Senhor, que nesse finalzinho de janeiro O Senhor venha fazer mudanças O Senhor venha entrar, Senhor amado, na vida de cada um Senhor, eu coloco aqui, meu Pai Se há alguma tristeza Se há alguma amargura Se há alguém aqui, Senhor, que entrou neste lugar, Senhor Chateado Porque nós ficamos, nós somos servos Nós ficamos, Senhor Nós somos humanos, como o presbítero falou O Senhor tem poder pra curar O Senhor tem poder para entrar nos nossos corações e transformar Tirar toda a tristeza Nos ensinar a perdoar E sentar na ceia, Senhor amado Sentar na mesa para ciliar contigo E confessar que o Senhor Jesus morreu na cruz Mas ressuscitou E ao ressuscitarmos, o Senhor levou todos os nossos pecados O Senhor levou todas as nossas doenças Todas as suas dores E um dia, Jesus, nós vamos se encontrar contigo e ciliar junto Senhor, eu coloco a tua igreja Derrama a sobrinha no teu bálsamo E eu creio, meu Pai Eu creio, Jesus, que elas vão sair daqui, meu Pai Transformada Eu creio porque o Senhor vai realizar Não sou eu É o Senhor É o Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Levanta a sua mão Fala assim comigo A transformação A transformação Vai sair De dentro pra fora Porque é o Senhor que vai me transformar É o Senhor É o Senhor que vai me transformar Aleluia Aleluia Eu creio em Deus Amém Em nome de Deus Amém 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.